Resistente e muito preciso, com certeza esses dois adjetivos descrevem bem o HD200 Pro da Sennheiser. E hoje eu vou estar fazendo um review para vocês, mostrando o que custo-benefício e som profissional para tratamento podem entregar nesse fone aqui. O HD200 Pro segue a linha da Sennheiser para fones de monitoramento e tratamento de áudio. Ele já não é tão indicado assim para você que quer só colocar no ouvido e sair na rua escutando suas músicas. Ela é realmente voltada para quem trabalha com monitoramento e tratamento de áudio. Mas se você quiser um fone que você possa estar escutando suas músicas no dia a dia, recomendo o HD100, que a gente já fez review. Então é só clicar no link na descrição. Voltando para o HD200 Pro, ele tem esse acabamento bem minimalista que eu gosto bastante na Sennheiser. Aqui a gente tem um texturizado, é bem bacana mesmo. E ele é perfeito para você que usa headsets em condições extremas. Porque você pode estar até torcendo ele, olha isso. Você pode até torcer ele e ele não vai te dar problema quanto à durabilidade. Ele tem dois metros de cabo, o que é perfeito também para monitoramento. Você quando está monitorando o áudio, você não quer um fone que tenha um cabo muito pequeno. Então esse aqui realmente é uma indicação boa. Ele vem com um plug de 3.5, mas como os fones de monitoramento da Sennheiser, eles vêm também com um adaptador de 6.3. Então você não vai ficar na mão na hora de fazer uma produção de audiovisual. Tem duas coisas que eu odeio quando eu estou utilizando um headphone. A primeira delas é fone que tem uma espuma de má qualidade e aí acaba descascando e sobrando tudo na sua orelha. Que não é o caso desse da Sennheiser, que a espuma é muito confortável e extremamente resistente. E outra coisa legal é que ele se encaixa em qualquer tipo de cabeça. Eu tenho uma cabeça enorme e ainda utilizo um boné. Então eu preciso de um fone que se encaixe perfeitamente na minha cabeça, o que é difícil de encontrar. E esse aqui se encaixa perfeitamente com esse formato oval aqui dos earpads. Então você tem um earpads que vai cobrir 100% da sua orelha. E ele é extremamente confortável. Depois que você passa um, dois minutos, você nem sente mais que está com um fone de ouvido. E aí, curtiu o HD200 Pro? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho